E como é o seu processo pra compor? Você tem a facilidade? Cara, eu exercito pouco Eu deveria exercitar mais Porque como bem sabemos Composição mais do que inspiração Tem muito de transpiração Então eu sou Confesso Pouco disciplinado com essa história de escrever muito E tentar a coisa e testar a coisa Tenho feito isso mais recentemente Até cara, numa ótica Entre algumas aspas, publicitária mesmo assim Porque eu fico pensando, tipo, puta Se isso aqui fosse Uma música pra trazer tal sentimento Tal sensação, e aí eu vou atrás dessa sensação Por meio da harmonia ou da melô e tal Tenho feito isso mais recentemente Mas Eu por muito tempo, cara Eu não me via compositor E aí quando eu comecei a me ver compositor Eu tinha, na minha opinião Um processo errado Que era pegar sempre o instrumento Que pra mim sempre foi o violão ou sempre a guitarra E começar ali E isso de largada me limitava já Porque eu já sabia que Cara, aqui é confortável pra mim Então tudo partia daqui Ou tudo partia daqui Porque eu sei que são os tons confortáveis E a melodia naturalmente Ficava minimamente parecida Porque Pô, tá saindo do mesmo lugar Então Muita coisa do que eu escrevi Ficava nessa pasteurização Assim, sacou? E aí Um dia Troquei uma ideia com um brother Que não toca nada Ele não é instrumentista Mas é um puta de um cantor Ele falou Cara, eu perguntei pra ele Eu falei O Bruninho Como é que você compõe, cara? Como é que você escreve? Porque você tem umas melobô e tal Ele falou Bicho Eu não toco nada Nada, assim É Eu tô no banho Eu penso numa melô maneira Eu abro o celular E dá ali rec na melô aqui Dá lá 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 Esse lá 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 Eu levo pra uns brother Que são instrumentistas E falo Dá roupa E aí rola Eu falei Caralho, é isso Eu vou me colocar no lugar De quem não é instrumentista E vou começar a fazer isso Vou começar a pensar em melodia Sem nenhum tipo de harmonia Ótimo E aí Cara, mudou completamente A minha forma De enxergar a composição Assim E os trabalhos recentes Tem muito disso E você tem facilidade Pra esses lá lá lá? Eu não tinha tanta Mas aí vem a história Da transpiração, né, cara? Quanto mais você faz Mais fácil vai ficando É muito louco isso Eu chamo de tirar cascas Tirar as cascas Quando você vai achar Uma ideia A ideia é o miolinho Da cebola Você tem que tirar As cascas As partezinhas feias E tal Às vezes até a partezinha Que tá meio durinha Ali na ponta Tira as primeiras Primeiras camadas ali E aí você começa A chegar na ideia Só que É meio feia Essa casca da cebola Você não vai comer aquilo Não presta Então Quando a gente começa Com as ideias A explorar uma ideia Assim Forçosamente Que nem você falou Não tô esperando Baixar a inspiração Preciso ter uma ideia Porque eu tenho que fazer Uma música pra amanhã Então Vem primeiro As cascas da cebola E muitos Desistem Porque acham feia Ou Se desesperam Porque não estão Tendo uma ideia genial Entendeu? A busca não é Por ideia genial Não A busca é pelo flow Total Pela conexão Quando conecta Você fala Tá rolando Uma hora vem Aí você vai Ou escrevendo Ou cantando Ou tocando Não sei o que for Que vem Só que tem que saber Tirar as casquinhas 100% E uma coisa que foi Muito importante pra mim também Que tá muito relacionado Com esse projeto Que eu gravei ao vivo É... Pra esse projeto Eu meio que Entre muitas aspas Encomendei a estética dele Pra compositores parceiros Então eu tinha uma ideia Do projeto Falei cara Eu quero ir pra esse lugar aqui Eu quero ir pra esse lugar Que tem mais Cara de pop rock Mas uma coisa mais dançante Muito do que o Lulu Carregou por muito tempo Nessa roupa Desse pop rock Que tá meio amortecido Aqui no Brasil E eu quero estar nesse lugar Ah legal Pegar uma porrada De referência Ficamos semanas Ouvindo as referências E absorvendo Tipo o que tinha De informação ali Quantas pessoas Estavam nesse processo? Foram Eu mais Quatro pessoas É? Mais quatro pessoas Que legal Então é tipo um Camp Exatamente um camp Cara E aí a gente montou isso E... Em coisa de Um final de semana Assim A gente tipo Escreveu Basicamente o repertório Todo do projeto Assim Foram quatro músicas Que saíam E são os mesmos caras Que tocam contigo Ou eram outros caras? Outra galera Completamente Cara E onde você arrumou Essa galera? Eu arrumei essa galera Porque o empresário De uma artista amiga Ele tá muito acostumado A fazer esse processo De camp E ele inclusive Encabeçou Ele meio que produtizou O camp Ele virou e falou Cara Todo mundo tá com Essa necessidade Especialmente por conta Do volume De lançamentos E tudo mais Todo mundo tá com Necessidade de repertório Tá com necessidade De... E é muito mais fácil Autorizar uma música Inédita Do que um cover Exato E aí ele Ele produtizou real isso Ele falou Cara Eu vou pegar Compositores que são parceiros São amigos E que Tem perfis diferentes De composição E vou montar isso E vou Cara Comercializar essa parada Tipo Vou fazer virar Então Foi isso que rolou Tchê Castro Tchêzinho Beijo Tchê O Tchê foi o cara Que organizou? É Ah que legal E aí rolou isso Cara Então tipo Tinha por exemplo O Dan Ferreira É um cara que é Muito foda Em Campo Grande No sertão O cara faz sertão Pra cacete E fez super sentido Ter ele dentro Do camp ali Porque ele trouxe Uma linguagem Tipo Dessa comunicação Mais direta De texto mesmo Porque o sertanejo Tem muito disso De falar muito O que o cara Tá vivendo ali Em termos literais Tipo É o copo de cerveja É a mesa É tudo muito tangível No sertanejo E eu sou muito aqui Eu sou muito tipo O sentimento Então tipo Essa soma Foi muito foda Pra gente conseguir somar Soma foi muito foda Pra gente conseguir somar É ótimo Essa soma Foi muito importante Pra gente conseguir chegar No resultado Legal Pô que bom Bom bicho